Fala galera, tudo bem? Só um recadinho antes de começar o vídeo. Eu gravei final de dezembro, então vocês vão estar vendo aí um vídeo de final de dezembro, então qualquer coisa vocês já viram tudo isso aí. Então, é nóis. Gravando! Fala galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo assim ó, mano, delicinha. Mas antes, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e hoje eu vim gravar uma coisa especial, mano. Eu recebi assim o meu presente antecipado de Natal. Vou pegar aqui ó, mano, bonitamente. Dá a T-Search, mano. A T-Search me mandou presentes, mano. Enfim, eu vou fazer um unboxing pra vocês, mas antes deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e bora pra esse vídeo ó, que tá muito bom, mano. Primeiramente eu tenho que dizer que eu já abri aqui, mas eu vou fazer um mistério, então quase. Nossa, eu recebi muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Vamos começar aqui ó. Tá aqui ó, tá aqui, mano. Vocês não podem ver, mas eu vou puxar item por item. São algumas coisas maravilhosas. São sete camisetas, um mousepad e uma máscara de dormir. Veio no saquinho bonitamente, né? Cara, essa camiseta é linda demais. Vocês estão vendo, mano? A NASA estudando os brasileiros, galera. Olha, é demais, mano. É demais essa camiseta. Eu sim, eu uso o M, tá, gente? Eu uso o M. Então essa aqui é o M que vocês estão vendo em mim. É M, tá? Eu não sou... Eu sou burro. É brincadeira, mas é M, mano. É muito boa. Essa camisa maravilhosa da NASA. É da coleção Rui BR, mano. Vai ter uma surpresa aqui. Enfim. Enfim, galera. Vamos pra próxima porque a gente tem muita coisa. Essa foi a primeira. Vou deixar aqui na cadeira bonitamente, ó. Mendurada ali, ó. Vocês estão vendo? Tá aqui, ó. Vamos para a próxima, mano. Essa aqui eu tô apaixonado, gente. Olha só. Outro bem embaladinho, né? Mano, essa aqui é do Demon Slayer. Do Kimetsu no Aiba. Da Nesuko e do Tanjiro, mano. Olha que... É, sério. Sinceramente, eu amei essa aqui. Eu amei, mano. É muito bonita, gente. É muito bonita. Mano, vocês não têm noção da qualidade dessa foto da T3? Que coisa linda isso aqui. Só abrindo um parênteses, pessoal. É que eu vi muita gente comentando nos meus outros vídeos. Se tu tá vendo esse vídeo, então, fica... Cara, toda compra, quando tu vai finalizar, vai ter escrito ali o prazo. Prazo da T3 é 15 dias só pra confecção do produto. Tirando o prazo que tu pagou no boleto, acho que se não me engano são 3 dias. Cartão de crédito, depende da forma que tu efetou o pagamento. Então, é o prazo do pagamento, mais os 15 dias da T3, mais o prazo de envio dos correios ali, quando tu bota a modalidade do frete. Porém, teve a Black November agora que tinha o mesmo prazo e tinha uma observação dizendo que o prazo de 15 dias poderia se estender até 40 pela demanda. Muita gente não leu isso e ficou reclamando. Mano, é tipo, leia os bagulhos antes de comprar, gente. Porque a T3 chega, aí eu comprei também em novembro. Eu comprei não, né, gente? A T3 falou, escolha os produtos. Eu escolhi os produtos e chegou bonitamente. O meu prazo foi o mesmo que todo mundo. Então, mesmo sendo parceiro, entendeu? Então, eu tava ciente do prazo porque eu fiz como se fosse a compra e finalizei tudo bonitinho. Eu li, então tava escrito lá o que eu acabei de falar. Então, vamos continuar aqui, né, gente? É só uma informação básica. Leia antes de efetuar a compra os prazos bonitamente, que tá escrito lá especificado. Ainda tem muita coisa, gente. Essa aqui já tava abrindo. Essa aqui... Mano, eu não sei se é nerd, mas eu adorei. É uma frase, gente. Gente, viva o amor, seja ele como for. Olha que coisa linda demais, gente. Linda demais. Vocês tão vendo? Viva o amor, seja ele como for. É uma frase que provavelmente eu vou usar no ano novo essa camiseta. Porque é muito linda, gente. Muito linda. Vamos botar aqui, ó. Tá acumulando, gente. Se vocês quiserem um vídeo só da minha coleção da T7, mano, comenta aqui embaixo que eu vou mostrar todas as camisetas da T7 que eu tenho e que eu ganhei. Essa aqui, mano, essa camiseta fui eu que sugeri, mano. Eu só não acredito. Pra vocês entenderem, mano, essa camiseta eu que fiz entre aspas. Eu sugeri a estampa. Porque a T7 fez tipo uma promoção, um concurso no Instagram. Então segue, arroba, use T7. Tá aqui embaixo também. Tá aparecendo aqui bonitamente. Segue eles no Instagram, porque eles fazem essas promoções assim, mano. E se não aproveita. E tipo, eu ganhei a camiseta, tá ligado? E eles iam me enviar igual a camiseta que eu sugeri, mano. O concurso era o Universo Rui BR. Essa camiseta aqui, ó. Peraí, cadê? Essa camiseta aqui foi uma pessoa que sugeriu também, mano. E ela ganhou essa camiseta da NASA Estudando Brasileiro. E eu ganhei também, mano. Eu sugeri um crossover tipo Pokémon, tá ligado? Entre Xaropim e Loro José. Cara, olha só que demais, mano. É tipo Pokémon, tá ligado? Mano, eu vou usar muito isso aqui. Porque foi eu que sugeri essa estampa maravilhosa. Olha que coisa linda, mano. Gente do céu, eu tô muito feliz. Olha essa cara, olha essa cara maravilhosa. Tá, vocês têm que me perder... Me perder? Vocês têm que me perdoar. É meu primeiro dia de férias. Eu tô gravando isso aqui de manhã. Porque eu vou sair. Mas enfim, não para de vir coisa. Isso aqui é de uma série que eu amo. É Blue King Nine Nines, mano. Slut. Cara, olha que camiseta linda, velho. Slut. É um abacaxi com fio dental, velho. É isso mesmo. Bonitamente. Vai ficar muito bonito em mim. Amarelo, me cai bem. E eu adoro. Olha só, mano. Que chavoso, mano. Vocês viram o que eu fiz aqui falando de chavoso, né? O risco. Olha o vídeo do risco chavoso aí que vocês vão entender. Enfim... Nossa, gente. Tá acabando, ó. Tem coisa ainda aqui. Tem mais uma camiseta que acabou de cair do pacote. Gente, então me perdoem. É de um anime que eu amo. Pra quem não sabe, eu amo anime. Cara, Plus Ultra. Plus Ultra. É do Boku no Hero Academia. Tá o All Might e o Midoriya-san, mano. Plus Ultra. Velho, eu amei essa camiseta. Na moral. Essa é do Nezu. Todas as camisetas que eu ganhei ali eu amei, gente. Eu fui eu que escolhi. A T-Search me mandou. Rafa, vamos te mandar alguns produtos. Escolha. E eu fiquei tipo, meu Deus, gente. É muito produto pra escolher. Tu não tem noção. É tipo te deixar num shopping e falar assim, ó. Escolha. Tipo, cara, é muita coisa. É muita coisa, gente. Muita coisa. Sério. Não tem muita coisa pra ver. Ah, até me confundi aqui. Pera aí. Até eu vou tomar um cafezinho na caneca da T-Search. Propaganda também. Ligue na descrição. Enfim. Essa foi a camiseta Plus Ultra. E tá acabando o unboxing. Então deixa teu like. Se inscreve no canal. E, mano, confere o site da T-Search aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Chega, mano. O pessoal fica falando. Ah, mas tá demorando muito pra chegar. Cara, chega. Eu comprei dia 11 e chegou hoje. Que dia... Chegou hoje? Não, né, gente? Hoje eu tô de férias. Mas chegou... Não, mentira. Eu comprei dia 11 de novembro. Mas, por causa da Black November, eu tinha ciência do prazo. Porque tava escrito lá, tá ligado? Lá embaixo quando tu faz a compra. 15 dias de produção. Mas pode demorar um pouquinho mais. Por causa da demanda da Black Friday. Aquela loucurada, tá ligado? Então, sempre que vocês forem comprar, vocês prestem atenção, tá? Então, pra não reclamar e falar besteira. Mas, chega, mano. Chega e chegou. Não é porque eu sou parceiro. Ah, é só porque teu parceiro chegou. Mano, o meu prazo foi o mesmo de vocês. Chegou de um inscrito meu, o Renan. Salve, Renan. Que ele comprou na loja. Ele me mandou as fotos boladamente, mano. Ele falou que adorou. Então, mano, confere a loja aí que tu vai adorar. Enfim, esse foi do Plus Uta. Vai vir, vai estar também. Cara, eu comprei uma coisa assim, ó. Que tem na T-Search agora. Eu uso, gente. Eu uso pra dormir. Eu tenho uma aqui, ó. Cadê? Se eu achar, eu mostro pra vocês, né? Eu uso. É uma máscara pra dormir. Que eu ganhei do Cinemark, eu acho, na época. Enfim, faz um tempinho já. E eles têm máscara de dormir personalizada, gente. Olha só. Essa eu vou ter que abrir, mano. Todas eu vou ter que abrir, né? É uma máscara de dormir do Spider-Man, velho. Não, pera aí. Eu não acredito, velho, que eu vou dormir com a máscara. Olha que coisa bonita, gente. Bonitamente é macia. Eu não tô enxergando nada, mas é assim que vai ficar a máscara, mano. Tem do Goku, tem do Naruto, tem outros tipos. Rick and Mori. Mano, tem muita máscara. Tem Pikachu, tem Pokémon. Pikachu é legal, né? Tem Pokémon. Gente, é muita máscara pra dormir. Eu tô cego aqui. Mas é muito macia. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui. Bonitamente. Atrás. É um tecidinho muito bom. Nossa, ele pegou umas caspas pra mim aqui, mas vocês ignorem. Mas, mano, é muito bom. Não machuca, gente. Se é isso que vocês querem saber. Enfim, essa... Deixa eu botar meu óculos, né? Essa foi a máscara de dormir. Tem mais coisa aqui, gente. Pera aí. Eu... Foi bem... The Search, me pede mais coisa se meu aniversário tá chegando, hein? Dia 5 de Fevereiro, aí. É nóis. Amo vocês. Cara, melhor parceria da minha vida. Eu peguei um mousepad do Super Mario. Olha que coisa linda demais. Demais, mano. É um mousepad... Eu tenho um do Star Wars aqui. Vai lá pro meu emprego. Eu vou botar lá porque lá eu não tenho mousepad. Mentira, eu tenho um rosa. Porque não tinha outro. Nada contra o rosa. Mas eu prefiro esse do Super Mario, mano. Olha só. Bonitamente. É muito bom. Cara, que coisa linda, mano. Que coisa linda. Um mousepad. Ah, tá cheiroso, é, mano. Eu ganhei um mousepad. Uma máscara de dormir. E ainda vem, gente. Vem um cartãozinho. Cara, vem um cartãozinho. E um marca página da The Search. Do Goku. E do personagem deles agora. O Search. Um novo membro da equipe. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. O link da The Search pra conferir. Tá aqui na descrição. Sigam eles no Instagram. Arruba. Use The Search. Tá aqui também na descrição. Eu aposto. Mas olha só, velho. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É muito bom. Vocês me veem nos vídeos com as camisas da The Search aí. Com os moletons também. Então deixa do like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E até.